Nós estamos aqui com a Adélia Paricida de Almeira, que é a diretora da PAI. A Adélia vem aí a Fejoado, um evento muito importante para a instituição e também um marco social na cidade. Exatamente, estamos aí na reta final, chegando já, estamos com os últimos preparativos e graças a Deus a gente tem uma expectativa muito grande, que esse ano vai ser tão boa quanto os outros anos e esperamos que quem ainda não adquiriu o seu ingresso, a sua mesa, procure a PAI para que possa participar dessa belíssima festa que vão ter aí duas atrações muito interessantes, dois shows que vão animar bastante as pessoas que vão estar lá, que é Thales e Larissa. E vai descendo, vai, menina desce, mostra o movimento, vai, ninguém esquece, vai descendo, vai. Essa é a banda Ganguilex. E o outro em bar, você vai ter uísque, cerveja, água, bar temático, refrigerante e também a deliciosa Fejoado. Então, uma festa de amigos que vocês não podem perder. Dia e local do evento? Olha, vai ser dia 31 agora, dia agosto, no Routre Brumado, os pavões. Os recursos da Fejoado são usados para qual ferro? Olha, os recursos são utilizados no 13º salário, porque a gente tem 13 folhas e nós recebemos 12 recursos, né? Então, a gente já, há bastante tempo, a gente vem fazendo essa campanha para poder captar recursos para o 13º salário. E onde encontrar os convites? Olha, os convites são vendidos aqui na PAI porque precisa ter a reserva de mesa, ou quem não for reservar a mesa, mas for comprar o seu ingresso, ela precisa ter uma mesa para se assentar. Então, por isso, uma pessoa só está fazendo o controle. Mas, as vendas também vão acontecer no Routre, no sábado, o dia todo. Obrigado, Adélia. Nós que agradecemos o salário, aguardamos vocês lá.